O Vida Mais Leve deste sábado, faremos dicas importantes para mantermos a nossa saúde em dia e evitarmos doenças típicas deste período. E ainda falaremos também de rinoplastia e seus benefícios, além da estética. O nosso convidado será o médico otorrinolaringologista, doutor Murilo Arantes. Não é isso, doutor? Espero vocês por um bate-papo bastante interessante, explicando um pouco sobre a otorrinolaringologia e também sobre a rinoplastia, que é uma das cirurgias mais buscadas hoje em dia. Até sábado! Nós te esperamos!